Você vai acompanhar na Web Rádio Fraternidade o programa Conversa Amiga, apresentação José Carlos Deluca. Olá, queridos amigos da Rádio Fraternidade, iniciando a nossa conversa dessa semana, nosso encontro. Espero que você esteja bem e que a nossa conversa possa te ajudar na tua caminhada. É bom a gente se encontrar, é bom a gente refletir juntos e espero que a nossa conversa amiga seja útil a você. Eu aqui me deparo com uma citação do Espírito André Luiz através do médium Chico Xavier, que particularmente me agrada, me ajuda e por isso eu quero compartilhar com você. Um pensamento muito simples, do André Luiz, que diz o seguinte, Não exija perfeição nos outros e nem mesmo em você, mas procure melhorar-se quanto possível. Eu vou ler outra vez porque é um pensamento muito bom. Não exija perfeição nos outros e nem mesmo em você, mas procure melhorar-se quanto possível. Então tem três coisas para a gente pensar aqui. Primeiro, essa questão da perfeição, que eu penso que isso é uma coisa que muitas vezes a gente não entende corretamente e está exigindo de nós uma perfeição para hoje. Uma perfeição já. E aí quando a gente se depara com as próprias imperfeições, muitas vezes a gente fica triste consigo mesmo, a gente fica desanimado, a gente às vezes até tem vontade de abandonar o nosso caminho na espiritualidade. Mas eu acho que isso é importante a gente pensar. O caminho na espiritualidade é um caminho, é um processo, é uma jornada espiritual. E nós estamos longe e muito longe de atingirmos esse grau de perfeição que muitas vezes nós estamos cobrando de nós. É claro que Jesus disse sede perfeitos, mas isso precisa ser compreendido à luz dos princípios da doutrina espírita, no sentido de que o espírito se aprimora ao longo de muitas e muitas e muitas experiências. Nós já tivemos muitas vidas, muitas existências, e teremos tantas outras para que esse processo passo a passo, degrau a degrau, possa se concretizar. O que não significa que, enquanto eu não for perfeito, eu não posso ter uma vida boa, uma vida interessante, uma vida feliz dentro daquilo que é possível. Aliás, creio eu que a primeira condição para se ter uma vida possível é estar em paz consigo mesmo. E quantas vezes nós estamos exigindo perfeição da gente, e isso nos tira a paz, porque toda hora a gente se cobra, toda hora a gente muitas vezes se martiriza, toda hora, muitas vezes a gente está num processo quase que entrou de uma auto-obsessão pela cobrança de uma perfeição que, em termos práticos, não é possível ser alcançada neste momento. E isto aqui que André Luiz veio falar para nós aqui, não exige a perfeição nem das pessoas, nem de você. E muitas vezes nós também estamos exigindo perfeição dos outros, né? E isso tem conturbado os nossos relacionamentos, a gente se frustra, porque a gente espera determinada coisa de uma pessoa e essa pessoa não vai fazer. Às vezes não está no momento dela, ela não está em condições, ela não compreendeu, ela não viu, ela não sabe fazer aquilo. Claro que tem gente que está com má vontade, né? Tudo bem, mas não é perfeito. Então, isso, esse pensamento do André Luiz, muito humano, psicologicamente adequado, compatível com os princípios da doutrina espírita, que nos mostra a lei da evolução, o progresso, através dos mundos. E isso, esse desejo de perfeição, às vezes me parece uma faceta de orgulho, que a gente já quer ser, quando não, a gente já se imagina, né? Que já é um espírito superior, só porque às vezes leu algumas páginas do evangelho, frequentou algum curso, faz algum trabalho espiritual, é médium, a gente já se acha, né? Espírito superior. Mas se a gente for olhar dentro da gente, nós vamos ver que, embora tenhamos algumas virtudes, não há dúvida, nós também temos ainda zonas de muita fragilidade, imperfeição, vulnerabilidade, e está tudo bem. Eu não estou fazendo crítica, estou apenas constatando o que é, o que pode ser, não o que deveria ser. O que pode ser, o que é que eu posso ser hoje? Um espírito encarnado num mundo de provas e expiações. Isso demonstra que a minha evolução ainda está quase que iniciando. E tudo bem. E tudo bem. Não vou fazer da minha vida uma catástrofe, uma tragédia por conta disso. Ao contrário, eu vou tentar fazer da minha vida o melhor possível. O que dá para fazer, o que eu consigo fazer, o que está no meu limite. Saber lidar com os outros, evitar frustração, diminuir as expectativas que eu tenho em relação aos outros, altas expectativas. A gente fica esperando muito nos outros. Claro que às vezes os outros vão corresponder, mas muitas vezes não vão corresponder. E aí eu me frustro, fico nervoso, fico bravo, magoado. Veja quanta dificuldade que eu estou arrumando para mim. Quando, na verdade, eu deveria ter uma dose boa de flexibilidade, de tolerância, de compreensão. Porque paciência, nós estamos vivendo num mundo de imperfeição. Inclusive eu, eu sou um dos imperfeitos. Os outros também precisam ter paciência comigo. Claro, porque a gente também nem sempre corresponde. Nem sempre a gente faz tudo aquilo que os outros esperam de nós. Nem sempre a gente acerta. Nem sempre a gente tem a palavra boa. Às vezes a gente extrapola, fala coisa que não deveria, faz coisa que não deveria. É assim a nossa condição. Então, sem a aceitação dessa realidade, não tem vida feliz, viu, meu amigo? É o que eu sinto, sabe? Em mais de 20, 25 anos, tratando, estudando esse assunto, vivendo, experienciando, sabe, trabalhando comigo. Eu vejo que se a gente não tiver essa autoaceitação, tem humildade. Vamos reconhecer, sabe? Ficar contente com o tamanho que a gente tem. Tem mania de grandeza. Isso não quer dizer, porém, que a gente vai estacionar. Que a gente vai ficar como está. Que a gente não vai cuidar do nosso aprimoramento. Não é isto? Porque o André Luiz também diz aqui. Procure melhorar-se. Sem ideia de perfeição, procure melhorar-se quanto possível. Então, é um projeto muito mais concreto, muito mais humano, plausível. A busca de uma melhora, não de uma perfeição agora. Percebe a diferença? Uma coisa é perfeição, outra coisa é o aperfeiçoamento. Vamos estar no aperfeiçoamento. Quanto possível. Passo a passo. Degrau a degrau. Agora, sem a pretensão, orgulhosa, vaidosa, de já querer ser um espírito crístico agora. Não vai admitir um erro, uma falha, em si e nos outros. Em si e nos outros. Então, busquemos o nosso aprimoramento através do autoconhecimento. Em que zonas, em que trechos, em que fases, em que aspectos da minha vida, da minha personalidade, do meu eu, que eu estou precisando, que eu poderia melhorar um pouquinho. Ser um pouco mais paciente, ser um pouco mais tolerante, um pouco mais compreensível, um pouco mais corajoso, um pouco mais firme, um pouco mais disciplinado, por exemplo. Um pouco mais afetuoso, um pouco mais companheiro, amigo, um pouco mais perseverante. Cada um sabe se está atento, está sempre se olhando, sem aquele olhar muito sério, no sentido de exigir de você, aquela perfeição 24 horas, mas com um olhar atento. Com um olhar atento. E esse olhar atento vai fazer com que a gente, pouco a pouco, vai prestando atenção mais naquelas áreas que a gente está precisando ter uma versão melhor. Não é boa essa ideia? Buscar uma versão melhor de nós mesmos. Eu acho que isso deixa a nossa vida mais em paz, mais gostosa, e a gente faz progressos verdadeiros. Espero que essa nossa conversa tenha te ajudado tanto quanto ajudou a mim. Um beijo no coração, uma excelente semana. Até o nosso próximo papo. Você acompanhou na Web Rádio Fraternidade o programa Conversa Língua. Apresentação José Carlos de Luca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.